Aô turma, eu sou o Bruno, essa é a nossa Sandy, sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí do outro lado da telinha, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, hoje é um vlog em que nós estávamos esperando muito, mas muito, mas muito por esse momento. Para quem assistiu o finalzinho do vlog de ontem, viu que deixei um suspense no ar quando eu estava ali na casa da nossa Sandy e do Junior. Já já eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver só e vamos ver se é uma ilusão ou se realmente é. Olha a tropinha chegando aí, vamos verificar também se a Buffy adotou todo mundo. Já, vai deixando o like para dar aquela fortalecida, se não for inscrito, inscreva-se, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar. Aqui nós mostramos na prática como que é ter uma criação de aves. Às vezes nós erramos, mas quando erramos é tentando acertar, pessoal, e acertamos bastante coisa também. Tem novidade da nossa, olha lá, a talismã, eu acabei de dar o cafezinho da manhã para ela, daqui a pouco a gente vai dar algumas lâminas da água. Enfim, sem enrolação, já vamos logo para o ninho da Stadorna Ferrugínia, pessoal. Vamos chegando aqui na baia 11, na baia da Sandy e do Júnior. Olha lá, pessoal, como que ele está bem lindão, muito folgoso. Eu estava reparando que nos últimos dias ela estava ninhando muito, muito mesmo, e a oveira dela estava bem baixa. E esse comportamento aqui de extremo territorialismo, olha só, é um forte indicativo. Agora vamos passando ali para a gente chegar no ninho, aproveitar que ela saiu, porque ela está ficando muito aqui dentro. Olha a bagunça que está desse lado aqui, não tem absolutamente nada, vocês estão vendo? Nada. Mas ontem, na hora que ela saiu do ninho, e eu olhei isso daqui, tcharam! Olha só, pessoal, mas vamos lá, vamos para as probabilidades. Vou pegar ele bem pertinho aqui para vocês verem. Olha só, é um ovo leitoso, bem característico de aves aquáticas mesmo, vocês estão vendo só? É um ovo grande, eu esperava que o ovo de Stadorna fosse um pouco menor, eu não sei. Isso está me deixando com a puga atrás da orelha. Para quem aí do outro lado tem criação de Stadorna, comenta aqui embaixo, porque é a nossa primeira experiência com a Stadorna Ferrugínia. Mas olha só, é um ovo relativamente grande, é maior que o ovo de galinha, esses convencionais que a gente compra na rua. Mas está aqui, pessoal, tudo indica que é o nosso primeiro ovo de Stadorna Ferrugínia da história do aves aquáticas. Meu, vocês viram só? Finalmente um ovo aqui, e tudo indica que é um ovo da Stadorna. Mas vamos para as probabilidades. Remota, mas temos que levar em consideração. Vocês viram que esses dias a Nina estava perambulando por aqui. Pode ser ovo dela? Mas nós sabemos também que a Nina está em choco. Talvez ela só estava perambulando por aqui para dar um rolezinho, e rapidamente ela voltou para o Ninho. Inclusive, vamos atualizar ela daqui a pouco. Por isso, pessoal, eu não consegui imaginar uma outra coisa, porque as aves que ficam nessa região é a nossa coxalma. A coxalma não ia botar um ovo desse jeito. E ovo de galinha é diferente de ovo de ave aquática. Por isso, as chances de ser ovo de Stadorna, pessoal, é gigantesca. Vamos torcer aí, aguardar os próximos dias para ver se a postura vai continuar, para ver se ela vai entrar em choco. Enfim, foram dois anos esperando por esse momento. Agora temos um longo caminho pela frente, porque esse daqui é só a primeira etapa. Ah, não. Ah, gente, calma, calma. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro. O que eu faço? Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Espera aí. Poxa, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó. É um ovo parecido com aquele que nós acabamos de ver dentro do ninho, mas esse daqui está do lado de fora, completamente sujo, porque aqui está mina água, a água sai daqui de baixo e acaba virando essa lagoinha. Oxi! Onde vocês estavam indo? Vocês foram dar um rolê? A Sandy foi dar um rolê, o Junior foi trazer ela de volta. Vocês viram aqui flagrante? Bom, pessoal, calma, vamos dar um talento nesse ovinho aqui. Fala a verdade, se for para esperar mais de dois anos e não tiver emoção, não tem graça, né? Graças a Deus, olha só, o ovo está intacto. Eu estava extremamente preocupado, mas ele está bonitinho, não tem absolutamente nenhuma rachadura. E esse daqui está dando para ver melhor. Vocês estão vendo que a casca é leitosa quando comparado a um ovo de geladeira, de galinha, que a gente compra para consumo? Pega lá para você ver a diferença, está vendo? Ele tem uma casca um pouco mais resistente, digamos assim. Não sei se resistente é o termo certo, mas leitosa mesmo. Bom, vamos lá, vamos colocar de volta no ninho e ir acompanhando, pessoal, para ver se daqui para frente ela continue botando no lugar certo. Agora, não sei se ela botou primeiro esse daqui fora e o segundo dentro do ninho. Enfim, é uma incógnita, é 50% de chance para cada uma das alternativas. Outra coisa que nós temos que levar em consideração aqui é a relação à cópula. Eu não sei se a cópula está ocorrendo, mas pelo fato do Júnior estar extremamente fogoso, sim, existe grande chance dessa cópula estar ocorrendo. E é isso, família, olha só. Aqui na nossa mão está o resultado de dois anos de espera. E é por isso que eu sempre falo, se você tem um sonho, tem um objetivo, tem uma meta, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas não desista, siga firme e forte e no final das contas, o resultado vai te surpreender. Olha, você trata de nascer agora para surpreender ainda mais, viu? Vamos colocar lá no ninho. Olha lá, o Free Willy, estão ali só de olho, aprendendo como faz. Vocês não precisam demorar tudo isso não, tá bom? Pode já começar a ninhar aí, não tem pressa não. Vamos, pessoal, agora até dar uma olhada geral aqui em toda a Baia das Sadornas para ter certeza de que não tem mais um ovinho jogado por aí. Olha lá, o primeiro está lá e o segundo está aqui. Está vendo? Ela escolheu aquele cantinho, prontinho. Cadê ela? Vamos dar uma olhadinha em todos os cantos, pessoal, para a gente ter certeza que não tem outro ovo por aí. Aqui no cantinho. Será que ela, gente, o ninho de R$400,00, ela nem chegou perto, está vendo? A simplicidade é a solução. Às vezes a gente quer enfeitar muito e, no final das contas, quem dá a palavra final é eles. Mas aqui não tem absolutamente nada. Beleza? Vamos ver aqui nesses cantinhos. Nada, nada. E aí, amorzinho? Está vendo, pessoal? Ela está até mais retraída. Vamos reparar a face dela ali. Está ficando mais branquinha. Agora sim ela está atingindo aquela coloração de matadorna adulta. Essa parte aqui tende a ficar totalmente branca. Quanto mais velha ela vai ficando, mais branquinha é. Tem o vídeo de quando eles chegaram aqui na criação. Enfim, tem tudo aqui. O Júnior tem aquela coleirinha ali. Quando ele chegou, não tinha. Significa que ele já está na maturidade sexual, reprodutiva também. Eu fico preocupado que nós sabemos que ele tem uma asinha de anjo invertida ali. Existe a probabilidade deles estarem copulando, mas não está enchendo o ovo porque talvez aquilo possa dificultar a monta dele. Enfim, pessoal. É só uma possibilidade, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui com todas as hipóteses. Mas o importante é que hoje chegou o dia da nossa Sandinha. Parabéns, Sandy. Você vai ser uma boa mãe? Hein, Sandy? Conta para mim. Gente, a Sandy não faz um coé-coé. Como você está mudada? Está convertida? Compensação, Júnior. Essa vocalização dele é muito linda, né? Bom, pessoal. Tem um aguapézinho ali. No final das contas, eles não quiseram comer. Aqui está. Ela saiu do ninho. E quem está no ninho agora ali, é a Tutuzinha. Eu vou ficar de olho aqui, pessoal. Agora vamos olhar essa tropinha de ganso para ver se a nossa Buff adotou no final das contas ou se não adotou. Olha ela vindo ali. É porque o portão está fechado. Mas ela está com uma tropinha ali atrás. Vocês estão vendo? Vamos ver. Vamos chegar lá perto. Olha lá, pessoal. Olha lá. Adotou, adotou. Olha lá. Onde ela vai, os filhotinhos estão indo atrás. Principalmente aqueles mais novos que nós colocamos junto ontem. Vem, vem. Vamos ver se ela vai para cá. Para ver se vai se encontrar com todo mundo lá. Vem, Buff. Se eu for para lá, ela vai ir lá para o fundo. Vamos tentar? Vamos ver se a gente consegue fazer ela passar para lá. Vai lá, Buff. Olha o filhotinho do Golias. Vem, vem ele aqui. Vamos para lá, vamos? Eita, bota escandalosa. Bora, bora, bora. Ainda bem que ela é mobilista. Se fosse o Golias aqui, já estava sempre. Vamos lá. Gente, ela adotou mesmo. E tão importante quanto ela adotar, é eles adotarem ela também. Dá para ver que eles estão seguindo ela e ela seguindo eles. Pelo menos aquele quartetinho ali. Vamos ir vendo durante o vlog para ver se adota um pouco mais. Agora, pessoal, vamos fazer... Eita, engatou a quinta. A Maratona dos Gansos. Ela chegou falando queimando aqui. Vocês viram que bonitinho? Eita, coisa fofa! Literalmente, pessoal, Gansos Recriar. As anilhas ainda não chegaram para a gente fazer a coleta de amostra, enviar para o laboratório VetDNA. Mas logo, logo esse momento vai chegar. E atenção. Uma pessoa tinha encomendado um casal de Ganso Africano e um casal de Ganso Toulouse. Porém, ela desistiu dessa encomenda. Para quem tiver interesse em fazer uma encomenda, pessoal, é só mandar o e-mail aqui, para esse que está aparecendo aqui. Contato, arroba, avezecriar.com.br. Ter disponibilidade para vir retirar os gansinhos em São Paulo. E assim que ele estiver sexado, pode vir fazer a retira, tá bom? Lá eu passo todas as informações, como que vai funcionar. Enfim, é só mandar o e-mail aqui. E é isso. Olha a vocalização dos canadenses hoje. É bem pré-histórico, né? Eles estão fazendo uma dancinha de pescoço. Olha lá, pessoal. Essa dancinha eu nunca tinha visto. Ah, eu não estou filmando eles. Calma aí, deixa eu vir para outra. Olha lá, pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo a dancinha que eles fazem? Que massa, massa demais. Bom, vamos seguindo as nossas atualizações. Vem aqui todo mundo, vem. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Eu amo isso. Bom, hoje aqui nós temos Bela no Norte. Não, Bela é essa. Bela no Norte, Bela no Sul. Está tão perto do ninho. Eu não poderia ali botar um levinho, pessoal. E agora vamos aqui atualizar a nossa talismãzinha. Cadê nossa princesinha? Ela está aqui, pessoal. Ela tinha parado de vocalizar, voltou a vocalizar um pouquinho. Olha o olharzinho dela. Ainda está tristinho, mas ela está ganhando peso. Isso é um barta de um avanço. Isso significa que o que ela está comendo está se convertendo em nutrientes corporal. Lembra que o coxídeo atua ali no intestino, que é onde absorve os nutrientes? Pois bem, pessoal. Nós já demos a medicação. O coxídeo não tem mais, assim. Espero, né? E agora é mais a questão do organismo dela se recuperar para regenerar a parede ali do intestino e começar a absorver. Se ela está fazendo essa conversão alimentar por ganho de peso, significa que estamos no caminho certo. E de verdade, pessoal, dessa vez aqui eu estou contando muito com a orientação dos meus professores da universidade. Está sendo uma experiência muito, muito massa, porque tudo que está no nosso alcance eu estou fazendo. E eu tenho certeza que daqui a pouquinho a nossa talismã, a gança que nós escolhemos para ficar na nossa criação, estará firme e forte. Falando em ganso, vamos dar comida para esses gancinhos aqui, que você sabe, né? Ganso ou é dormindo, ou é fazendo barulho, ou é comendo. Vamos pegar aqui. Olha só. Já tem milhinho misturado com ração de manutenção. Gente, eu adorei esses coxinhos aqui. Nossa, eles são tops. Só que tem que regular, né, Bruno? Para cair o grão de milho. Olha lá, está vendo? Conforme vai caindo, eles vão se alimentando. Eita como come! Benza Deus, viu? Aqui foi feito um tratamento preventivo, tá, pessoal? Contra os coxídeos. Então, se Deus quiser, nada de mal vai acontecer com a nossa criação. Prevenção sempre. Aqui tem outro, porque eles são bastante. E aí, no final das contas, dá para todo mundo... E comendo. Gente, eu adoro ver a passear. Então, vamos ver se eles vão passear. Não, agora só quer saber de comer mesmo. Vamos ali agora, pessoal, enquanto eles estão ali comendo, fazer uma colheita no nosso sistema de hidroponia. Nossa, gente, sério, eu estou amando isso daqui. Olha que coisa linda. Hoje nós vamos colher o quê? Alface? Gente, tem até para escolher o que nós vamos colher. Não vamos colher alface, não. Eu vou ali colher um pouco de orelha de elefante. Oh, de elefante, não. Existe essa planta? Nem sei se existe, mas eu vou colher... Eu sei que existe pata de elefante. É linda, inclusive. Teremos na nossa fazenda a visa criar. Mas hoje eu vou colher orelha de onça. Quase igual, né? Onça, elefante, está ali. Vamos pegar um pouquinho aqui, ó. E é o mesmo esquema da azola. Quanto mais a gente tira, mais ela se regenera. Olha, a azola intrusa. Quem mandou você estar aqui, azola? Não era para você estar aqui. Porque se eu deixar muito orelha de elefante aqui... Gente do céu, por que eu estou falando orelha de elefante? Elas vão crescer a ponto de acabar com as nossas lêminas d'água. E não é isso que nós queremos. Deixa eu ver se dá para pegar mais um pouquinho. Isso daqui, pessoal, é rico em água. Além de fornecer bastante fibras, ele também hidrata. 80% é composto de água. Ó, azola já voltando a se formar ali, pessoal. Lembra que nós escolhemos? Daqui a pouquinho vai estar 100%. Sério, aqui deve ter uns 4 quilos, no mínimo. Brincadeira. 4 quilos, eu me empolguei um pouco, pessoal. Mas, ó, 2. 2,345. Pode pôr na balança para você ver. Olha a sobremesa! Olha o bonde chegando. Está vendo? Adotou de verdade. Existe uma hierarquia, pessoal. Primeiro, quem come é os gansos, grande. Depois que eles terminam, vem o bonde todo. E olha lá. Ela realmente está ficando com os bebezinhos. Eu reparei que os gansos aqui têm medo dela. Na hora que ela chega perto, eles saem correndo. Olha lá o bonde chegando. Será que ela vai botar eles para correr? Não, só está dando um rolezinho. Vamos lá colher mais um pouco de orelha de onça. E vamos lá em cima nos... Olha aqui, ó. Colhi mais um quinhadão. E vim aqui dar uma olhadinha. Aparentemente, a nossa Frozen nem voltou para o ninho. Eu acredito que eu me surpreendi. Eu achei que ela voltaria, pessoal. Porque, assim, foi muito prático. Geralmente, quando o gansa fica choque, nossa, é difícil de tirar. Olha o cisne chegando ali. Eu vou jogar um pouquinho aqui para eles. Olha eles indo lá. Eita que ela bateu as asas. Já vamos levar para a galera lá em cima. Mas antes, pessoal, temos que passar aqui no pedágio para dar uma bananinha. Olha a briga, olha a briga. Aqui tem para os dois. Quem que pegou? Nossa, gente. Sério, as araras têm um cheiro que é muito característico delas. Pena que não tem tecnologia de cheiro para vocês sentirem do outro lado. Mas olha lá. Que mate zoiudo. Ele pegou os dois pedaços. Olha, olha, ele está segurando uma em um pé e outra na outra. Dá um para ela, seu zoiudo. Mate, divide. Bom, mas ela está comendo ali. Então, está de boa, pessoal. Agora, vamos lá. Tem uma mariazinha perdida aqui. Bom, eu já não sei mais o que eu faço. Elas voam demais. Ela pula cerca mesmo com força. Olha lá, pessoal. Será que eles vão comer? Assim, pura? Vamos ver. Elmu geralmente ataca tudo. Eita, como... Deixa para os outros. Olha isso. Meu Deus, é impressionante. Olha, ele pega e manda para dentro. Olha lá, olha. Eita, meu Deus do céu. Eita, angola folgada. Toda vez está arrumando encrenca aqui. Bom, vamos colocar aqui para a tropa toda. Aí, depois a gente mistura com um pouquinho de ração também. Vamos ver se todo mundo vai gostar. Eita, os patos. Eita, quem comer mais? Ovoroçadamente, os patos ou os emuls? Olha isso. Calma, rapaz. Tem mais lá. Eu trago, tá bom? Olha os emuls chegando. Olha lá. A angola, daqui a pouco ela está correndo atrás de mim. Vamos dar uma olhadinha ali no ninho, pessoal, para ver como estão as coisas por aqui. Daqui a pouco vai ter limonada, hein? Eita, o bom de vindo. Vamos colocar aqui. Vamos ver como estão as coisas. Olha só, aqui está a nossa canjica velha. Segue chocando, firme e forte. Vocês estão vendo? Olha lá que maravilha, pessoal. Aqui está a Nina. Também, olha. Segue chocando, firme e forte. E olha só, parece que ela está cantando. Será que ela vai botar? E aí, você quer botar um ovinho? Gente, o que o marido dela tem de brabo, as fêmeas têm de boazinha. Eita, se assustou, tadinha. Bom, vocês viram só? A Nina está ali de boa no ninho. E assim, se aquele ovo não for da Tadorna, só pode ser da Nina. Não tem como ser de outra pessoa. Mas o fato dela estar choca minimiza muito as chances do ovo não ser da Tadorna, pessoal. Eu acho que finalmente temos o primeiro ovo de Tadorna. Vamos lá, vamos correr. Vamos correr para comemorar. Tch, 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 quase que eu caio ali. Tch, 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 tch. Olha o bonde chegando. Ai, o galo me dá uma voadora. Você sai para lá. Você vai comer sua comida de boa aí. Deixa minha canela em paz. Faz um pouquinho aqui. Olha lá, maravilha. todo mundo comendo os emus comendo ali também e eu vou sair daqui porque ele está me olhando ali tchau viu galinho não foi dessa vez só isso sem levar uma esporada na canela antes de eu me despedir pessoal esse modelinho de camiseta oficial está disponível em nosso site é só acessar www.avisecriar.com.br garantir o seu que nós conseguimos entregar para qualquer lugar do Brasil e nesse clima de talvez primeiro ovo de Itadorna que eu me despeço de vocês muito obrigado por terem acompanhado muito obrigado por esperarem por esse momento a cada segundo junto comigo isso nos faz forte isso faz ser a família Aves e Criar pessoal um beijo um abraço bem apertado fiquem com o nosso bom Deus e até qualquer hora viu tchau